Olha pessoal, isso aqui ó, os Pachá agora, tá vendo? São três, seis, oito facas Da hora Isso aqui é uma diferenciada Nome de transportadora Isso aqui é outro que vai pra um amigo lá Que vai pra Bahia Um símbolo aí, ó É uma corredinha aqui rápido, só pra vocês verem, ó Isso aqui vai pra Santa Catarina Depois o Gaúcho Outra também do Rio Grande do Sul Aquelas quatro lá, se eu não me engano Vai pro Rio de Janeiro Isso aqui, ó, CL Beleza? Que é entrega garantida Valeu, um abraço a todos